Deixa aí, não espera, acho que aqui não vai te explicar Deixa aí, não espera, acho que aqui não vai te explicar Deixa-se ir te penetrar, se segue assim ao teu gosto Se é que ele vai direcionar o que tu quer Tem que acair, do chão não passará Porque é sólido, frígido, frouxo Sólido, frígido, frouxo Sólido, frígido, frouxo Sólido, frígido, frouxo Deixa aí, não espera, acho que aqui não vai te explicar Deixa eu te explicar Deixa-se ir te penetrar, se segue assim ao teu gosto Se é que ele vai direcionar o que tu quer Tem que acair, do chão não passará Porque é sólido, frígido, frouxo Sólido, frígido, frouxo Sólido, frígido, frouxo Só lhe tu fixe e tu fuxa. Pará, parê, bebá, piá, dã, piá, 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 pi Levanta, vamos lutar, se ergue, 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 levanta, vamos lutar, que esse muro vai partir, o povo proclama união, vê, arcos e pedras no chão, sim, junto de uma só razão de um muro, derrubar, cair, concreto da sequição, vê, do seu novo coração, vê, evolucionar e ver que esse muro vai partir, o povo proclama união, vê, arcos e pedras no chão, sim, junto de uma só razão de um muro, derrubar, cair, concreto da sequição, vê, do seu novo coração, vê, evolucionar e ver que esse muro vai partir.